Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Vai novinha, vem quicando Vem por cima, representa Vai novinha, vem quicando Vem por cima, representa Enquanto este piroca Enquanto este piroca Enquanto este piroca Você tô na picaceta Você tô na picaceta Enquanto este piroca Você tô na picaceta Possa é um tratto, mas eu te sofrer Possa é um tratto, mas eu tenho que sofrer Minha piroca exalta dura pra você subir e descer Possa é um tratto, mas eu tenho que sofrer Fá sentado, vou ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Mas novinha vem quicando Vem por cima representa Mas novinha vem quicando Vem por cima representa Enquanto esse piroca Enquanto esse piroca Você tá na pica assenta Você tá na pica assenta Enquanto esse piroca Você tá na pica assenta Enquanto esse piroca Você tá na picaceta Pra sentar, toma, tem que sofrer Pra sentar, toma, tem que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subdescer Pra sentar, toma, tem que sofrer Pra sentar, toma, tem que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subdescer Pra mim você é o mais pica danado E aí